Música Você já viu nos episódios anteriores boa parte das formosuras da cidade, cidade que fica a menos de 300 quilômetros de Goiânia. Já no primeiro capítulo, Camila Rodrigues e Douglas Felipe encharcaram a nossa tela com o magnífico salto do Itiquira. Depois, fomos com eles a vários saltos menores, escondidos como tesouros na sequidão do cerrado. Mergulhamos nas águas geladas de poços profundos e molhamos os pés em rios rasinhos. Contemplamos o Vale do Paranã. Descemos um paredão assustador à casa de milhares de periquitos, os maracanãs. Hoje, a nossa dupla dinâmica vai mostrar outras riquezas de Formosa, começando pela própria história da cidade. Bora com eles! Vila Formosa da Imperatriz. Nome pomposo registrado na identidade da cidade que já acumula 178 anos. Formosa, como a gente chama hoje, já foi a raial de couros lá pelas bandas do século XIX. Teve seis nomes até ser batizada pela família imperial brasileira. Uma homenagem com origem romântica. Por ocasião do casamento de Dom Pedro II com Tereza Cristina de Bourbon, foi quando, então, o Dom Pedro procurou no interior do Brasil algum local que fosse de grande acessão, exatamente para poder homenagear a sua esposa. Vila Formosa da Imperatriz se tornou um polo comercial poderoso. Ponto de encontro e pouso de comerciantes. As margens da Lagoa Feia. Aliás, de onde é que tiraram o nome feia para uma lagoa tão bonita? A poucos quilômetros da belíssima lagoa brotaram os primeiros casarões da nova cidade, no começo do século XIX. Alguns estão de pé e bem conservados até hoje, como testemunhas da prosperidade do início de tudo. 17 imóveis são tombados como patrimônio da cidade. 14 casarões, o charmoso coreto da praça e até uma árvore. Isso mesmo. O pau-ferro, nativo do cerrado. Pena que, depois de tombado, ele caiu literalmente. Hoje é um outro, da mesma espécie, no lugar. Além da estrutura que a gente vê por fora, Formosa preserva muito bem sua história na época do Brasil Imperial. O Museu dos Couros guarda objetos dos antepassados. São mais de 10 mil itens. Utensílios, fotos, discos, máquina de escrever, dinheiro. Essa cama remonta à época do início da pecuária na região. O couro dos animais servia para tudo. Até como estrado de cama, aquele que hoje é feito de ripas de madeira. O comércio de peles era muito forte. Não por acaso, o primeiro nome da cidade foi Couros, como a gente viu. Boa parte do museu foi montado com objetos e coisas dos moradores mais antigos. É um centro de cultura para a Formosa. E o turista visitante, ao vir nos visitar, ele vai deparar, além dessa história da cidade, a história do estado de Goiás, a história do país, que tem até objetos de fora, de outros países, aqui do nosso museu. O passado mais recente está registrado em fotos, equipamentos de comunicação, rádios e televisores. Este é um exemplar do primeiro jornal da cidade. Durou seis anos. O TEAR reconta a história de quem dependia dele para ter uma roupa. Cada peça do museu saiu da casa de um morador de Formosa. A não ser no museu e na memória bem preservada, a Formosa de hoje tem pouco do passado. O comércio e o agronegócio são bem diferentes. Hoje o município tem três grandes multinacionais que geram empregos e produtos para a terra fértil de Formosa. Também fica aqui uma das maiores empresas de melhoramento de grãos do Brasil. Formosa hoje é reconhecida como a capital da semente de soja no Brasil. Grande parte da produção nacional de semente de soja está aqui. Tanto soja quanto semente de milho. Então, soja e milho. Aqui é uma região de terras altas, em torno de mil metros de altitude. É uma região do Planalto Central. Tanto o município de Formosa quanto alguns municípios adjacentes, que eles têm uma alta sanidade, ou seja, poucas doenças durante um ciclo normal de lavoura. As empresas produzem para o mercado global, mas tem uma boa clientela aqui mesmo. Formosa e região tem quase duas mil fazendas produzindo alimentos, emprego e renda. A água tão abundante na região também é outra usina de riquezas, inclusive mineral. Boa parte da água que a gente compra em garrafinhas sai das minas de Formosa. Também é rota do turismo nacional. Vem gente de todo canto para cá. O município tem hoje mil e seiscentos leitos de hotéis e pousadas para os visitantes que buscam sossego ou adrenalina. Nós já mostramos muitos lugares bonitos em Formosa, mas nem é preciso sair da cidade para ter contato com a natureza. Lembra da Lagoa Feia, que serviu de apoio no começo de tudo? Pois é, hoje é ponto para uma volta radical no jet ski. Ou um passeio sossegado de pedalinha. E bem no meio da cidade, Formosa abriga o Parque Ecológico Mata da Bica. Lugar perfeito para espantar o calor e aliviar a canseira de um dia de batente. O parque foi criado há um ano. O parque abriga nascentes de três bacias importantes, do Prata, do Amazonas e do São Francisco. São quase 27 hectares de mata nativa e três quilômetros de trilhas. Muitas estruturadas assim que contornam o parque e outras mata adentro, para quem gosta de mais aventura. E se o parque é refúgio de sossego para as pessoas, bem pertinho tem outro para a proteção de animais ameaçados. Tem, por exemplo, papagaios, araras e tucanos. Esses bichos foram resgatados de cativeiros e hoje vivem livres por aqui. O tucano chegou novinho, mas com a asa machucada. Ele não voa longe, mas ficar assim no braço de alguém é uma escolha dele. Mesmo desconfiada, fiquei bem feliz com a confiança do bicho. As araras já sofreram na mão de contrabandistas, mas hoje também vivem soltas no parque. As gertrudes levam uma vida mansa de animal doméstico. Adestrada e dançarina, ela vai no braço de qualquer um, sem acanhamento. O desconforto é só da repórter. Desconforto não, medo mesmo. Se eu estava com receio da coruja, imagina segurar uma cobra, quase uma anaconda. Brincadeirinha, é só uma jiboia, mas é grande. A Jade tem sete anos de idade e um serpentário só para ela. Meu Deus, soltou de uma vez. Meu Deus, peraí, gente. Se ela vir na minha cara. Fica melhor. Gente, está enrolando aqui no meu peito aqui. Por aqui, a gente ainda encontra mini-animais. Cabritos, vacas, cabras, cavalos e porco. Tudo pequenininho. Essa bicharada toda pode ser vista em forma formosa. É como um zoológico. O tratamento e a interação com os humanos respeitam sempre a vontade dos animais. A gente opera o parque de nove às 17h30. Como foi falado, é sempre com agendamento. Então, no momento que o visitante chega na recepção, ele é recepcionado pela recepcionista. E tem um monitor que faz todo o guia, todo o guiamento dentro do parque com ele até o lugar onde ele vai ficar sentado. Então, a guia vai orientar ele como é que pega o coelhinho, qual coelhinho que pega, como é que alimenta o jabuti, como é que pega o cabritinho. A Jade, que é a nossa serpente, que horário que pode pegar ela, o horário que não pode, o tempo. Então, toda a nossa equipe de monitoria é treinada já para passar essas informações para o visitante. Então, ele não fica à mercê de qualquer animal aqui, não. Todos os animais são cuidados e tratados para que o visitante possa pegar, principalmente as crianças, sem nenhum menor tipo de risco. Agora, não tem risco para o ser humano, mas também não gera estresse para o animal. Também não gera estresse para o animal. É tudo no tempo deles. A gente respeita sempre o tempo do animal. Se o animal quer, ele quer. Se ele não quer, a gente informa o visitante e deixa ele voltar. A gente faz todos os protocolos de vacina, vermificação que pedem, que sejam feitos pelos veterinários. Então, todos os animais são vermifugados, vacinados, já para não correr nenhum tipo de risco. A intenção é educar as pessoas no contato com os bichos e despertarem cada um a importância da preservação da fauna e da flora. Preservação. Essa é a palavra de ordem de uma cidade que guarda suas imensidões de chapadas, serras, cachoeira e cerrado. Cidade que cultiva as sementes do agro para florescer a economia. Cidade que resguarda sua história para poder contar depois. Meu objetivo como professor é mostrar mais de 90 cavernas, é mostrar quase 50 cachoeiras que temos na cidade de Formosa. É mostrar essa beleza, é mostrar essa história e, principalmente, os formosenses e os formoseados que chegaram para cá e adotaram Formosa como sua cidade para que todos conheçam. Na verdade, o resumo de Formosa, para mim, professor Samuel, significa paixão imortal. E aqui termina nossa viagem ao reino de Formosa. Um lugar encantado, contemplado pela natureza, com serras, rios, lagos e cachoeiras. Terço das águas do Brasil e das ararinhas maracanã. Lugar de sossego de um pedalinho ou do arrojo de uma moto náutica. Lugar de história, memória, riqueza natural e industrial. Uma das maiores e melhores cidades do estado. Suporte da capital federal. Oásis no Cerradão. Lugar para ir e voltar. Ficar, quem sabe? Mais um lugar que só Goiás que tem. Lugar para ir e voltar 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 para ir. E aí